Música 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 Tenente o Coronado Eiffel e a imprensa Nas últimas semanas a gente teve várias reuniões com as demais entidades sobre segurança E uma das nossas preocupações sobre segurança é o monitoramento Inclusive a gente colocou, foi colocado através da Brigada, da Guarda Municipal, da Polícia Serviço Que hoje é compartilhado o monitoramento Todos têm acesso, né? Mas ao nosso ver não tem a responsabilidade de nenhuma entidade de segurança sobre o monitoramento E eu gostaria que o presidente colocasse qual a sua opinião Depois a gente vai uns 30 minutos E depois nós vamos abrir então para perguntas Até para a Brigada, para colocar a sua opinião E os nossos diretores para fazerem perguntas Fique à vontade Bom dia a todos Muito obrigado ao presidente Bono primeiro pelo convite Eu acho que esse caminho do diálogo, esse caminho da conversa De nós alinharmos as ações O que está sendo feito, ele é o melhor caminho E o prefeito Feltrin sempre nos pede para ouvirmos e colocarmos nas nossas decisões O diálogo com a nossa sociedade civil organizada Tem sido assim através das diferentes entidades que temos ajudado com os assuntos do dia a dia Tem sido assim também com o Conselho Gestor Comunitário Que reúne diversas das nossas entidades Nós também temos buscado sempre ouvir, propor assuntos Também a gente busca assuntos que são discutidos pela sociedade E que vêm para o governo E claro, a gente tem sempre as decisões Tem um parâmetro E tem uma orientação que foi escolhida pelas pessoas que nos escolheram Na eleição do dia 15 de novembro de 2020 Mas a gente está sempre atento também Que a sociedade está sempre em evolução As necessidades e as prioridades também estão em constante mutação E nós estamos sempre abertos a isso Me permita, no teu nome, cumprimentar a todos os diretores do Sindicato A gente sabe a força da entidade E vocês estão sempre, nós estamos sempre abertos a receber os convites Tanto quando se faz as reuniões conjuntas Como também tiver alguma pauta específica Dessa pujante ditade do nosso município Nós estamos à disposição E também, claro, cumprimentar o nosso comandante Becker Muito parceiro Eu acho que muito do que nós vamos falar aqui E depois, bom, eu vou te pedir para dividir o meu tempo com o secretário Colada Que esteve na operacionalização do dia a dia Das nossas ações Mas muito do que nós vamos falar aqui também se deve A forma de gestão mais próxima Que o comandante Becker trouxe conversando de novo com a comunidade Se colocando à disposição Sendo participativo Acho que cada um com o seu estilo Cada um com a sua forma Sempre busca contribuir Mas é inegável Que a forma que o comandante Becker se coloca ao nosso lado Facilita o trabalho de todos E eu iniciaria dizendo exatamente isso A segurança pública A gente sabe que ela não é o principal ator E o principal responsável Não é o município A gente sabe que tem a questão do Estado Através da Brigada Militar Da Polícia Civil E das principais forças que a gente tem E instituições legalmente constituídas É o principal e o ponto de lança que a gente tem Para esse tipo de combate Dar essa tranquilidade para o nosso dia a dia Mas ao mesmo tempo nós entendemos a responsabilidade do município Nós somos parceiros para juntos trabalharmos com ferramentas Que possam então ter resultados efetivos E aí a gente começa falando um pouco já das ações que nós tivemos nesse período Eu vou, como eu disse, abordar Quem sabe de uma maneira mais geral E depois a gente vai compartilhando aqui com o secretário Colada Que esteve à frente nesse assunto Primeiro é importante nós colocarmos que na gestão anterior Foi feita uma opção pela questão do cercamento eletrônico Com a colocação de dispositivos para fazer essa questão do vídeo monitoramento Mas o que nós encontramos quando chegamos na administração Não era o cenário ideal Ainda não é E estamos trabalhando para que ele seja Mas nos parece que o principal objetivo Que foi colocado nos equipamentos que então foram disponibilizados Não era a questão do cercamento eletrônico E sim a questão da cobrança de multas Principalmente por excesso de velocidade Os equipamentos que estavam disponíveis E a forma de tecnologia que estava nesses equipamentos Ela atendia muito mais a questão do controle de velocidade E a punição para quem eventualmente não estivesse enquadrado Na velocidade daquela via Do que a questão do monitoramento para o cercamento eletrônico da cidade Nós percebemos, por exemplo Que tinha muitos locais que não tinha fibra óptica Chegava até o local Que não gerava uma comunicação de qualidade para a questão da imagem Mas gerava comunicação suficiente para gravar placa Velocidade e montar Essa foi a realidade que nós encontramos nos equipamentos Encontramos também um contrato que precisava de ajustes com a empresa Que foi feito ao longo do ano de 2021 E também ajustes agora feitos para o ano de 2022 Na semana passada nós tivemos a autorização Para a aquisição de cabos de fibra óptica E também de outros equipamentos Para que essas câmeras de monitoramento Elas fiquem prontas para cumprirem o objetivo principal Que é, todos que estão aqui certamente compartilham Nessa nossa opinião Que é a questão do cercamento eletrônico do nosso município Da leitura de placas de veículos Para um controle de segurança E não apenas para punição da velocidade Como estava previsto E esse foi também o pedido que nós recebemos Da população Quando participamos do processo eleitoral Eu sempre trago isso E eu sei que aqui o objetivo não é a questão político Ou político-partidária Mas é que nas nossas ações Estão inseridos sempre os pedidos Que a gente recebeu da comunidade Quando a gente submeteu ao voto lá em 2020 E lá a comunidade dizia O que nós queremos é um sistema de monitoramento Um sistema para apenas multar quem passa por excesso de velocidade Então acho que esse primeiro apanhado é importante Nós não estamos, quem sabe, totalmente prontos ainda com todos os locais Mas está em uma fase adiantada para que isso aconteça Nós estamos também com uma reforma significativa Onde hoje a gente tem a nossa central de monitoramento Bom, nós teremos lá duas secretarias também A Secretaria de Obras e a Secretaria de Agricultura Deve ter aí nos próximos 60 dias a conclusão dessa obra Que vai dar uma estrutura ainda melhor Embora tem que se dizer que a parte do CCO Que era a estrutura ali Ela não era ruim que nós recebemos Então a gente tem que colocar Acho que lá já tinha sido feito um trabalho positivo Ainda faltava essa interligação das câmeras Que é esse cenário que nós colocamos Mas é importante colocar Que já tinha uma estrutura inicial de monitoramento Dessa sala de operações que era positiva Que precisava ser mais efetiva Bom, quem sabe com a integração total Das outras forças policiais Que já estava iniciando Muitas delas já tinham acesso Não sei se com o poder de decisão Que nós entendemos que é o adequado Que foi um assunto que você colocou Mas já tinha uma estrutura de atendimento nesse sentido Além disso Nós estamos trabalhando também Com a questão de um projeto de lei Que está na Câmara de Vereadores Que deve talvez essa semana Uma próxima semana Deve ser aprovado Teve algumas dúvidas que foram esclarecidas Que é com relação ao aumento E a programação para 2022, 23 e 24 Do auxílio permanência Para os policiais militares, civis Atendendo também aos bombeiros Que teve uma alteração no texto Porque eles passaram a ser uma instituição independente Não é comandante Então a gente teve que também adequar Porque a nossa legislação Ela ainda prezava quando era ligado A Brigada Militar O Corpo de Bombeiros Então isso já está na Câmara de Vereadores Nós já estamos com isso Dando uma previsibilidade Para os nossos policiais Do que vai acontecer neste ano Em 2023 e em 2024 Isso também, o nosso objetivo É gerar, comandante, uma segurança Para os policiais que estão aqui Está se fazendo uma opção De majorar os valores do auxílio permanência Para quem reside no município E essa é uma opção É uma opção de incentivar, inclusive Quem reside aqui em Farroupilha A gente sabe até que tem alguns colegas Que moram em outros municípios E nós não estamos alterando o valor desses casos Mas a gente coloca Vem para cá, mora aqui em Farroupilha E nós vamos ter uma condição De fazer um alcance ainda maior De valores dentro do plano de trabalho Que nesse caso A entidade gestora Então, o Mocovi Que faz essa intermediação dos recursos Nós estamos incentivando Para que mais policiais moram aqui Porque acho que também é uma outra Uma outra situação assim Que a gente concorda, né Que a permanência Ou o fato do policial morar No nosso município Ela também nos dá mais possibilidades Tanto para o comandante Com relação a sua tropa Estar mais próximo E também a convivência Do policial na comunidade Ela tem efeitos muito positivos A gente sabe Na questão do policiamento comunitário Por exemplo, quando a gente tem O policial que mora junto à comunidade Também traz efeitos positivos E ele estando aqui próximo de nós Também acaba tendo esses efeitos E também nós estamos fazendo Um levantamento Das casas funcionais Tem casas que foram repassadas Para componentes da brigada Tem casas que ainda estão Em poder do município E precisam de melhorias Muitas vezes elas não estão Sendo ocupadas Porque a situação delas Não está mais adequada Então nós estamos fazendo Um levantamento Do que precisa fazer De reformas e melhorias Nessas casas Para que nós possamos também Oferecer as casas funcionais As casas do município Como uma opção Para receber também Ou a permanência dos atuais Policiais Ou também quem sabe Atrair mais pessoas Caso assim o governo do estado Disponibilize E nós possamos atrair Mais policiais Para estarem aqui próximos Do nosso município Então eu acho bom Que da minha parte Assim Um apanhado geral Dessas últimas ações E dos assuntos Que nós estamos tratando Na área de segurança É mais ou menos isso E agora eu vou então Deixar com o secretário Coloda Que vai fazer Daí um pouquinho Vai entrar um pouquinho mais Um detalhe A gente sabe que até mesmo O convênio Por exemplo Com a brigada militar Para essa questão Do vídeo monitoramento Não estava Não estava pronto Quando nós chegamos Na gestão Isso não estava Totalmente finalizado Mas agora O secretário Coloda Pode explicar um pouco mais De tudo isso Que a gente acabou tendo Dessas conversas Com o comando Dessa questão Do avanço do convênio Aí quando estava quase pronto A gente teve aquele episódio Lá do incêndio Da secretaria de segurança Acabou demorando Mais um pouquinho Voltamos a avançar Então se você permite Agora o secretário Nos ajuda Pode ser Muito bom dia Presidente Bono Prefeito do exercício Jonas Intendente coronel Becker Demais secretários Pessoas Ligadas aqui Ao comércio A imprensa Uma satisfação Muito grande Poder dar explicações Sobre o trabalho Que a gente tem Feito Destacar Que Como o presidente Bono comentou No começo da reunião A gente já vem Conversando Há algum tempo Em reuniões E dizer Que a porta Está sempre aberta Ao diálogo Para que a gente Possa Avançar O tema Da segurança Embora não seja Nenhum especialista No mesmo Ele é muito caro Eu tive a oportunidade De estar presidente Da UAB Num período De três anos E o tenente Coronel Becker Sabe que a gente Tem lá A comissão mista Que trabalha Em parceria Com a polícia Civil Com a brigada Militar Com o ministério Público Judiciário Oficiário De justiça E tudo mais E através Do diálogo Nós construímos Pontes A gente conseguiu Buscamos Através De audiências Públicas Que foram realizadas Na época Não conseguimos Uma delegacia Da mulher Nós conseguimos Um atendimento Especializado Dentro da delegacia Para as mulheres Foi feito Todo o fluxo Da Maria da Penha Hoje tem a patrulha Aí funcionando A questão Das internações Compulsórias Soluções Que foram apresentadas E levadas a efeito Através do diálogo E esse tipo De situação Não é diferente Em relação Ao que a gente Está passando hoje Em relação A questão Do monitoramento Nós temos repetido Um mantra Aí na administração Que a segurança É dever Do Estado O protagonismo Da sociedade civil Organizada A guarda municipal Como amiga Da comunidade E o município Como fomentador Como um interlocutor Qualificado Nesse processo Dito isso Gostaria já De agradecer De público Ao Tenente Coronel Becker Que juntamente Com o delegado Billion Ederson Billion Tem sido Grandes parceiros Na busca De soluções Para a segurança Todos os pleitos Todas as demandas Todas as situações Que nós vivemos Na cidade E não foram poucas Nesses últimos tempos Becker Becker estava tranquilo Lá em Bento Poucos homicídios E de repente Vem para cá Enfrenta tudo Que enfrentou Mas a porta Sempre esteve aberta E a disposição De trabalhar Muito grande Então a segurança É dever do estado E aqui em Forroupilha Nós estamos bem Assistidos Tanto quanto Pelo trabalho Da brigada Como também Da polícia Civil Então a gente Reconhece E agradece Todo esse trabalho A guarda Municipal Que nós temos No município Nós entendemos Que ela deve ser Uma guarda Amiga da comunidade Ela não é Um policiamento Ostensivo Ela jamais Vai substituir O trabalho Das polícias Ela vai trabalhar Em eventos Do município Vai cuidar Do patrimônio Do município Vai trabalhar Nas questões Da proteção Animal Palestras Nas escolas Em rondas Que já são feitas Em parceria Com as demais Instituições Inclusive Mencionar aqui Além da brigada Da polícia civil O corpo De bombeiros A fiscalização Do município Então seria Isto A questão Do protagonismo Da sociedade Civil Organizada Nós tínhamos Em Farropilha Uma cultura De participação Muito grande Da sociedade Na segurança Pública E eu vou destacar Aqui Na outra vez Que o Bono Foi presidente Tinha aquela comissão Pró-segurança Foram adquiridas Câmaras de monitoramento Inclusive Aqui o Sindio Lojas Foi o grande Capitão Naquele Naquele Isso E anteriormente Inclusive Acho que já tinha Esse trabalho E a brigada Fazia a operação Desses equipamentos Também através Do Mocovi Tem aqui o Glacir Que foi presidente Sempre foi um parceiro Do município A entidade E através Da sociedade Civil organizada Se conseguiu Avançar muito E a sociedade Civil organizada Sabe aquilo Aonde aperta O sapato E sabe Que deve Cobrar Dos rendos Constituídos Nós estamos Para trabalhar Para a sociedade Então o município É parceiro Vai escutar A sociedade Civil organizada E eu tenho Certeza também Que as forças De segurança Assim também Vão Então Dizer para vocês Que Quem está No poder Hoje Sempre Ou esteve No passado É sempre Uma situação Transitória Mas a sociedade Precisa se organizar Porque as suas Pautas É que são Levadas adiante E eu fiquei Muito feliz Quando passaram Dessa pandemia Que a gente Pôde voltar A conversar Passou aquele Período difícil A gente pôde Se debruçar Sobre assuntos Como esse Da segurança Que a gente Tinha sentado Ali na mesa Sindy Lojas A CIX Presidente Trujillo A CDL Com a presidente Clenin O Sindy Gêneros Com o presidente Gilberto E também O Mocovi Com o presidente Daniel Fizemos reuniões De alinhamento Junto com as Forças de Segurança Estivemos lá No CCO Para visitar Os equipamentos E saber Tudo o que está Acontecendo Colocar A sociedade A par É nosso dever E a sociedade E dizer Qual o caminho Que deve ser Seguido É um poder Que a sociedade Tem E tem que levar Adiante por isso Do seu Protagonismo E isso é muito Importante Porque o diálogo Em prol do bem comum Ele gera frutos E eu tenho certeza Que dessas reuniões Que nós realizamos Nós já avançamos Bastante Como foi dito Pelo nosso prefeito Em exercício Jonas Nós estamos Com uma reforma No CCO E no prédio todo Para receber A Secretaria De Obras E a Secretaria De Agricultura Mas Já para maio Está previsto Após conversas Com a Brigada Depois daquela reunião Que nós tivemos No município E fomos ao CCO O tenente Elton Que hoje faz O monitoramento Pela Brigada Ele vai Para dentro Da estrutura Do CCO Para auxiliar Embora assim Hoje está espelhado As imagens Que existem No CCO Que é do município As mesmas imagens Estão na Polícia Civil E as mesmas imagens Estão na Brigada Militar E também Foi disponibilizado O sinal Para a Polícia Rodoviária Estadual Mas vai ser Concentrado ali No CCO Inicialmente Com o tenente Elton Pela Brigada E mais um ou dois Guardas Municipais E a ideia É reivindicar Mais pessoas Por aquele sistema Dos militares Que estão Aposentados E podem voltar A ativa Porque também Tem um problema De quantidade De efetivo Para que mais Brigadianos Passem a Compor o quadro E a gente possa Ter um monitoramento Das câmeras Mais efetivos É importante Destacar As diferenças Dos sistemas O sistema Que foi Adquirido ali Na gestão anterior Ele faz Diversas Atividades Ele não se presta Apenas Para o monitoramento Para o cercamento Eletrônico Tem a questão Da semaforização Tem outras opções Inclusive Para a iluminação Pública Mas Falando especificamente Sobre o monitoramento E sobre o cercamento Eletrônico O mais importante E isso a gente Aprendeu com a Brigada É da efetividade Ao funcionamento Do cercamento Eletrônico Que são aquelas Câmeras que estão Espalhadas Nas rodovias Ao redor De Farroupilha Por quê? Porque ali Você consegue Criar uma barreira E puxar relatório Todo mundo Que entra e sai Na cidade Nos horários E isso É uma coisa Muito interessante De se ter Por isso Foi mantido Nós não tínhamos O convênio Com o Estado Tinham minutas Que tramitaram Mas hoje Já se encontra Assinado Pelo prefeito Fabiano Feltrin O termo De convênio Com o Estado Do Rio Grande do Sul Com a ajuda Da Brigada Do Major Giovanni Gomes Conseguiu Dar uma acelerada Junto A Secretaria De Segurança Pública O Tenente Coronel Hubert Que acho que está Trabalhando lá Hoje Também nos deu Um apoio Nisso aí E agora Está na mesa Lá para ser Assinado E assim que for Assinado Integra todo O nosso sistema Com o sistema Do Estado Também Então era uma coisa Que estava pendente Está sendo regularizado Só que o cercamento Para ele funcionar Todas as câmeras Elas tem que estar Ligadas por fibra ótica E algumas delas Elas não estavam Elas estavam Com um modem 4G O modem 4G Ele funciona Para bater a foto Para guardar o dado Do carro A placa E a velocidade Mas é como a gente Vai assistir Netflix Daqui a pouco Se tu está Numa internet Que não é boa Ela vai travar A mesma coisa Funciona com relação A transmissão Das imagens Que tem que ser Por fibra ótica Então assinado Esse convênio A gente está Promovendo Um investimento Em torno de 100 mil reais Na Jonas Um pouco mais Para recolocar as fibras Onde teve problema De rompimento Ou furto E para levar a fibra Onde não existia Como era o caso Ali da SASE Como era o caso Da câmera Indo ali Para Janssen Também Já o monitoramento Que esse sim É operado Por policiais Pela guarda Ou pela polícia civil São as câmeras Que estão espalhadas Pelo centro Tem mais de 100 câmeras Dali Que fixas Ou aquelas PTZs Que fazem a aproximação E essas sim Cuidam mais Do centro Da cidade Ou onde elas Ferem instaladas E essas Precisam de operação Elas tem ajudado Bastante A resolver casos Depois que eles Acabam acontecendo Pela nossa experiência Como tu disseste Na comissão De monitoramento Que começou lá Em 2009 Ao nosso ver O gerenciamento O pessoal Que cuida O monitoramento Porque hoje O município Investiu milhões Nesse sistema De monitoramento E ao nosso ver E ao nosso ver Hacendo Esse gerenciamento Que eu vejo Que a brigada É o soldado É a expertise Do soldado Para isso Para ter um monitoramento Online Para se mover um delito Para se mover um delito Lá na Câmara 99 Que tem alguém Que esteja acionando Os poderes As forças vivas De segurança Para dar De imediato O retorno Em cima disso E não Que nem a guarda A guarda Estava Só de dia De noite Ninguém Controla O monitoramento É assim A guarda Ela tem um expediente Ele é assim Ela não é Quem faz O monitoramento Eles fazem Os resgates De imagens Tudo mais Mas dentro da brigada Tem uma estrutura Que está monitorando Nós precisamos Um retorno Em cima disso Porque eu acho Fundamental 24 horas O monitoramento Em cima Dessas câmaras Porque já diz Monitoramento Online Para isso Que é o grande Triunfo Do monitoramento Eu não sei Se eu quero Que eu quero Bom dia Presidente Bom dia Nosso senhor Ministro Prefeito Ministro Senhores Aqui presentes Nós temos Hoje Dois Tenentes Que fazem Esse serviço Junto ao monitoramento Que é o Elton E o Gilmar Eles trabalham Em dias alternados Um Trabalha Doze horas No outro dia O outro Trabalha Doze horas Então Metade do dia Hoje Está sendo Coberto Quando a gente Viu a estrutura Futura Do nosso Centro Operacional Novo Junto ao Parque De obras A gente Reslumbrou Uma melhoria Porque hoje Até o Efetivo Ele faz O monitoramento Só que Lógico A visão Dele Não é o ideal Pela Quantidade De câmeras A tela Não é Suficiente Ampla Para Ter uma Visibilidade Boa O que Vai ser Aprimorado Muito Nesse Novo Local E A gente Vê Claro Juntamente Com isso O próprio Cercaamento Eletrônico Ele Também Tem uma Atividade Instantânea Por exemplo Nós tivemos Aqui O último Homicídio Dos Lopes A De A A Partido Daquele Momento Foi Verificado Um Carro Clonado Que A gente Tinha Uma Plata Tinha Uma Referência Se Buscou As Imagens De Todos Os Locais Do Estado Onde Ele Passou Onde Tem Câmeras De Encercamento Eletrônico Ele Veio De Veranópolis Passou Em Bento E Depois Veio Aqui Para Cometer O Assassinato Com Isso Foi Feito Um Levantamento Praticamente imediato com o nosso setor de inteligência, se descobrindo quem eram os autores desse homicídio, que eram participantes ali de Bento Gonçalves, e no dia seguinte daí foi feita uma ação com a prisão desses criminosos, os três criminosos ali em Bento, que teriam participado desse homicídio aqui em Faupilha. Então, realmente, isso daí foi praticamente imediato, e é importante daí ter o policial conseguindo operar toda esse... 24 horas, né? Claro, o ideal seria 24 horas a gente ter esse agente, tanto o agente ali de segurança, tanto o policial, a gente sempre busca o ideal, quanto mais câmeras, mais efetivo, a gente sempre acho que pode melhorar. Claro que a gente vai caminhando de acordo com as nossas condições, né? De acordo com nossas ferramentas que estão disponíveis no momento. E até essa situação que se verifica, por que que tem uma fibra ótica, né? E não um Oden 4G? A comunicação não é com uma central aqui em Faupilha mesmo, uma central em Porto Alegre, são dados atualizados constantemente, porque lá tem registro de pessoas, registro de veículos roubados, furtados. Então, esses dados são muito importantes ter uma situação fidedigna, porque uma pessoa ser abordada com um registro de roubo ou de furto do veículo pode causar uma abordagem devida, uma certa possibilidade de um erro maior, até por parte do nosso policial, policial, né? Porque esses dados, eles têm que ser concretos, né? A gente está acusando um crime através da câmera de monitoramento. Então, esses dados têm que vir do Estado e essa comunicação, ela é complexa, porque o Banco do Estado tem todos os dados de todos veículos e pessoas do Estado inteiro. Então, tem que ser protegido. Por isso, por isso que quanto antes detectá-lo, né? Se for online, se conseguir ser online, né? Mais sucesso tu vai ter nessa pesquisa, né? Porque senão, se tiver que após o delito ir lá, avisar as câmeras, se ficou gravado, aí o cara já está longe, né? Agora se tiver... O Certo tem que fazer a prevenção, não foi atrás do bandido depois do acontecido. Aí não, um pouco adiante. Eu acho também que a própria notícia do sistema de monitoramento, né? Da eficiência dele, do resultado que ele produz, é uma forma de inibição também. Realmente, a gente correr atrás da máquina, correr atrás do assalto, ele é muito mais complexo do que a gente conseguir evitar o assalto. Creio que a gente, demonstrando a forma como vai estar implementado ali as câmeras de monitoramento, né? De uma forma realmente muito positiva, muito eficaz, a gente pode inibir, inclusive, os assaltos à criança. Como já aconteceu, né? Sim. E evitado, inclusive, no nosso tempo aí, quando a gente gerenciava aí, até homicídio tinha sido programado que foram conseguido, conseguido evitar através dos videocampos. Então, se conseguir, né, Colora, prefeito, fazer esse complemento das 24 horas, nós achamos, foi o resumo das reuniões, né? Achamos que é fundamental esse complemento de alguém que controla o monitoramento 24 horas ali, né? Até, depende, o nosso pensamento é justamente nessa nova estrutura que vai ter ali a Guarda Municipal, um sistema mais amplo, com visibilidade melhor. Os nossos policiais que hoje trabalham ali dentro da Brigada, eles vão trabalhar nesse complexo, né? junto com os guardas, junto com uma forma de conseguir visualizar melhor ali as campas. Legal, já é uma iniciativa excelente. E eu acredito também, Bodo, que com essa operacionalização, nós estamos, percebam, dando uma estrutura melhor para que possa fazer esse monitoramento através da Brigada Militar, que uma das coisas que a gente, acho que precisa entender, por mais que nós possamos ajudar, por mais que nós possamos auxiliar, nós nunca teremos, nem temos essa pretensão de ter o conhecimento, de ter a expertise que a Brigada Militar possui nesse tipo de ação, né? Eles são insubstituíveis nesse sentido. Então, nós também, eu acho que colocarmos como sociedade organizada, né? Ao lado do comandante e mostrando que nós temos, vamos ter um local como ferramenta para poder fazer o monitoramento. Mostrando que agora, em breve, a gente vai ter a assinatura por parte da Secretaria de Segurança Pública do convênio que oficializa essa questão do cercamento eletrônico do vídeo monitoramento. Mostrando que nós somos um município que estamos abertos e que, inclusive, incentivamos a permanência dos policiais através desse incentivo que já existe e que nós estamos ampliando através da nossa legislação que deve estar pronta também nos próximos dias. Assim, a gente, quem sabe, tenha condições de, junto com a Brigada Militar, solicitar para que a própria corporação possa municiar de recursos humanos o nosso comandante para que isso possa acontecer. Então, quem sabe, esse seja justamente um próximo passo. Se nós conseguirmos demonstrar que Farroupilha é uma terra fértil e que dá determinada estrutura para que a Brigada possa trabalhar em conjunto com a sociedade, também possa sensibilizar o comando, né? Para que possa dar as ferramentas, né? Que foi a expressão que o comandante Becker utilizou há pouco para poder realizar esse trabalho. Daí seria um segundo momento de mobilização, né? E a gente sabe, como eu disse no começo, a força que tem o nosso sindilógio, essa força que tem as federações, que representam também as entidades que estão aqui no município e que nós possamos daí prefeitura, que nós possamos entidades, que nós possamos, junto com o nosso comando, claro, sempre respeitando a questão hierárquica existente, que a gente possa fazer essa reivindicação. Nós vamos fazer o possível para deixar o sistema funcionando, uma comunicação adequada, um sistema de monitoramento, como o comandante disse há pouco, que seja melhor do que esse que tem hoje, que talvez não atenda no tamanho, na visualização e que nós possamos incentivar a permanência também de policiais aqui. E a gente sabe que esse programa, o secretário Colata falou há pouco, né? Que incentiva também o retorno de policiais que estão já na reserva, que possam retornar para a ativa, principalmente para esse tipo de atividade, que seria o de monitoramento, que também seria bastante proveitoso e, quem sabe, com isso a gente já fica com uma pauta extremamente positiva, né, no bolo da nossa reunião. E como é saber de todos que temos dificuldade em efetivo, né, sempre existiu e a dificuldade continua. Uma câmera monitorada com 360, uma câmera 360 graus, né, ela substitui vários soldados. Então, se nós conseguirmos avançar, avançar na parte de coordenação ali das câmaras, principalmente a gente vê aquela pessoa, que nem tu disseste, né, que fique ali, né, às 24 turnos, às 6 horas, são 4 turnos, 24 horas, mas que deu start, deu um probleminha na câmara A, na B ou na C, né, já convoca toda a segurança, né, para ter o resultado mais breve possível. Então, com a dificuldade que tem de efetivo, as câmaras vão ajudar e muito nesse serviço de monitoramento, assim, para nós termos uma cidade cada vez mais segura. essa é a nossa visão, né. Bom, acho que da nossa parte inicial, né, já com a participação efetiva e com uma contribuição valiosa do comandante, nós estamos à disposição, né, para eventuar isso. Eu abro, então, a pergunta, se alguém quiser fazer pergunta a respeito do assunto aí, né, fique à vontade, então, para nós dar andamento aqui, né. Depois das perguntas, vamos no refeitório, então, para o almoço. Eu gostaria de fazer uma coisa boa. Assim, bom dia a todos, bom dia a prefeitos e secretários aí presentes, todos. Eu queria falar sobre a Guarda Municipal, que o Paulo Abra já colocou. Eu acho que a Guarda Municipal, sei lá, eu acho que tem que melhorar como eles podem se posicionar com o nosso município em Farrofilha. O tratamento que a gente tem com a Guarda Municipal, eu não sei, aconteceu comigo também, entende? Mas não é bom, entende? A gente ouve muito, a gente está no comércio, na rua. A Guarda Municipal, eu acho que tem que, eu não sei qual é a menor maneira que tem que fazer, mas tem que melhorar o tratamento, dar curso, sei lá, porque eles estão hoje trabalhando, eu, do modo de ver e de outros, que a gente conversa todo dia, eles estão achando que tem mais poder do que a Brigada Militar. Embora o trabalho deles seja outro, né? Não é a Brigada Militar, ele é um trabalho diferenciado. Mas a gente, Farrofilha, é um lugar que tem de faixa amarela, que tem de estacionamento de farmácia, carga-descarga. É só andar no centro para ver o que tem de amarelo. Então, a gente não consegue mais trabalhar tanto assim com gente que precisa, ou estaciona, ou cinco minutos, ou três minutos. Um bom senso nisso aí, eu acho que teria que dar uma olhada, e eu não sei em que setor isso poderia ser melhorado, mas eles teriam que ter um tratamento um pouco diferenciado com a gente, que é a gente que paga os impostos em dia, tudo direitinho. Eu acho que melhoraria muito até a própria administração e até, vamos falar de moral, até a moral deles, para chegar na pessoa, sabe, e ter um pouco mais de bom senso com as pessoas. Eu vou, de novo, compartilhar um pouco da minha resposta com o secretário Colón, mas primeiro vai colocar assim. Eu tenho a percepção clara de que o processo de criação da nossa Guarda Municipal não foi o mais adequado. A gente não tem exatamente quais foram os princípios que foram tomados quando na gestão anterior fizeram a criação da guarda, mas não foi o mais adequado. Nem na questão da estruturação do cargo, das funções. Nós pegamos uma guarda que não tinha formação para diversas situações e que não tinha um norte de como deveria agir, desestruturada, com um concurso discutido, inclusive, em Tribunal de Contas. Nós optamos por não chamar mais nenhum profissional daquele concurso. Então, hoje, nós não temos concurso ativo para a reposição da guarda. Inclusive, isso acabou causando a desmobilização, em muitos casos, de colegas que estavam com a Guarda Municipal e acabaram passando em outros concursos e saíram aqui do município e a gente não teve reposição. E nós concordamos que a guarda não tinha uma vocação e, quando eu digo não tinha, ainda existe um processo de transição, ainda não tem, quem sabe, uma vocação ideal do trabalho que ela deve prestar. O secretário Palota falou há pouco quando ele disse que a nossa intenção é, primeiro, não sei se era lá no passado que chegou a se cogitar a criação de uma Secretaria de Segurança específica, que não é o que está nos nossos planos atuais. Não sei se lá atrás chegou a se pensar em fazer uma guarda de policiamento extensivo, se era a intenção de se fazer dessa forma. A gente não sabe exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Hoje nós temos clareza que a gente quer uma guarda amiga da comunidade, a gente quer uma guarda que possa servir de apoio à nossa Brigada Militar e à nossa Polícia Civil. Essa é a nossa intenção. Claro que respeitando a questão das chefias, respeitando a questão da hierarquia e de não poder ter uma determinada intermissão, mas a gente quer oferecer guardas municipais que possam estar em linha com o pensamento dos nossos atores principais, que é a Brigada Militar e que é a Polícia Civil. Essa é a nossa intenção. Inclusive, a atuação no trânsito também, a gente sabe que tem já diversas reclamações por parte da sociedade. Nós vamos, inclusive, dar uma tarefa maior para a Guarda Municipal no sentido do monitoramento nesse auxílio da Brigada Militar e também na questão do patrimônio público, para que a gente, daí sim, acho que se a gente conseguir com a Guarda ser efetivo, por exemplo, na guarda do patrimônio público, a gente pode tirar um pouco da atribuição da Brigada para que ela possa pensar com um potenciamento de forma diferenciada. Se nós pudermos fazer um apoio nas escolas, principalmente as municipais, também a gente pensa isso. Claro, nós temos que sempre pensar em não achar que nós vamos ter uma ação ostensiva da Guarda Municipal gigante. Não é esse o objetivo. Tanto que, na semana passada, quando teve aquele episódio que acabou sendo elucidado rapidamente pela Polícia Civil com a ajuda da Brigada Militar lá do Colégio São Tiago. Ah, porque a Guarda não estava... Cara, se era uma questão de um atentado, de um possível... Não era uma atribuição da Guarda Municipal estar lá numa escola que, inclusive, é do Estado. Então, é esse tipo de esclarecimento que nós temos que fazer. E eu acho que daí, se nós entrarmos um pouco na questão do trânsito e não ser o que você coloca, a gente pode falar depois um pouco melhor que nós temos um Conselho Municipal de Trânsito. Acho que tu já fez parte, em outros momentos, tu sabe que as decisões que são tomadas, elas não são tomadas isoladamente pelo secretário, pelo prefeito. Ela passa por esse Conselho. Eu não me lembro agora qual é a composição do Conselho, mas, possivelmente, as nossas entidades tenham cadeira lá nesse Conselho Municipal de Trânsito. E aí, a minha sugestão é que a gente possa levar essa discussão para o Conselho. Porque o nosso objetivo, bom, é justamente fazer isso compartilhado com a comunidade. Até agora, não teve nenhuma decisão que veio do Conselho, por exemplo, em que a entidade participa, tem até mais representantes do que a própria Administração Municipal, que nós tenhamos vetado lá no gabinete ou lá na Secretaria de Obras, que é onde está a questão do trânsito. E também não houve, por parte da Administração, nenhuma imposição. Queremos fazer isso lá e vamos fazer assim, né? A questão, por exemplo, da zona azul que tu coloca, das faixas de segurança, as faixas amarelas, ela praticamente é o que nós tínhamos quando assumimos. Então, nós podemos fazer essa rediscussão dentro do Conselho Municipal de Trânsito. Acho que, daí, cada entidade pode levar para o seu representante e, muitas vezes, no momento de lojas especificamente tem. Mas, se não tiver, a gente pode levar via SIX, que representa também as entidades, levar essa discussão para o Conselho e nós estamos abertos. Como eu disse, a sociedade está sempre em evolução, né? Está sempre em mutação. Talvez o que foi decidido ali atrás não seja o ideal para agora. E está tudo bem, vamos rediscutir, né? Porque, meu irmão, não é tanto isso. É o tratamento. É o poder que a Guarda Municipal tem que é sempre mais que abrigado. Mas, só para entender, é situação de trânsito? Situação de trânsito. Tá. Então, a colocação da Guarda, a gente está repensando ela, inclusive nas questões de trânsito, né, secretário Schmitz? Porque a gente quer que a Guarda seja isso que o prefeito em exercício Jonas comentou, que ela fique mais nas escolas. Eu já faço. As escolas, o cemitério, a parte do patrimônio público, a parte de palestra para as escolas, segurança dos prédios, essa parte de auxílio na brigada ali no monitoramento. A gente está encaminhando mais para esse sentido. Agora, eu quero fazer uma defesa também da Guarda, tá? Na questão do Covid, por exemplo, eles foram ótimos ali, assim, auxiliaram a fiscalização, tudo. Quando o Sindy Lojas, por exemplo, pediu fiscalização no centro, quem defendeu os fiscais foi a Guarda Municipal quando teve o enfrentamento ali com os ambulantes, que a gente ampliou essa fiscalização. Também em eventos, a Guarda auxiliou a conduzir muito, né? Então, eles têm um papel importante aí a cumprir. A questão do trânsito, ela está sendo repensada. A questão dos treinamentos, todos os treinamentos que forem necessários serão dados para a Guarda. A questão da proteção animal também, eles desempenham um papel importante nas áreas invadidas, acompanharam os fiscais. E vejam, são todas as atividades que foram feitas, que eu mencionei aqui. E hoje nós temos 12 guardas municipais. Um está afastado por problema de doença, fica um 11. Nós temos, que revezam de noite, dois para ficar no CCO. Então, de 11 cai para 9. Mais o Silveira, que é o diretor, cai para 8. Mais quem faz o administrativo, mais dois, cai para uma equipe praticamente para 6, que fica se revezando três num dia, três num outro. É o contingente que tem na Guarda Municipal. Não tem tanta gente assim também. É um grupo bastante reduzido para tentar dar a volta em todas as situações que vão aparecendo. Não tem um efetivo para ter tanta gente na rua. E durante o dia, eles se dividem em todas essas tarefas que eu coloquei. E o trânsito é só mais uma delas. Mas essa questão do trânsito, realmente a gente está repensando para colocar nessas outras áreas que estão sendo prioritárias. Nós tivemos um problema no SIAC, vocês devem lembrar, a guarda fez a prisão do cara que estava batendo foto das mulheres no banheiro. Se não tivesse um guarda municipal ali no prédio, poderia não ter. Nós tivemos problema de invasão lá no prédio do município e depois tivemos que colocar um guarda ali, porque foram porta dentro do gabinete com cachorro, por exemplo. Então, esse tipo de coisa é bom ter o apoio da guarda civil municipal. É muito importante. Excelente, então. Quem mais quer colocar, fazer pergunta? Dias. Você sabe que você lança. Muito bem, está isso. Não tendo perguntas, então nós queremos agradecer, Jonas. Coloda, nosso tenente Coronel Becker e a todos vocês diretores que participaram. Então, acreditamos que sim, né, Coloda, determinando funções, né, que dentro a guarda e a brigada, se puder usar mais a brigada nessa parte, que eles têm expertise nessa parte de monitoramento. É fundamental. É fundamental isso ali, para usar mais, né, que eles delirem para as outras, os outros órgãos, né, e o que tem que fazer, delegar para, num caso de um delito ali, né, como é que tem que acionar, entende isso ali. Funcionava bem, né, Becker, no nosso tempo lá atrás, né. E a gente conseguiu coerir muitos, muitos delitos e acreditamos que, com todo esse numeral de câmaras, que passa de 100, né, Coloda. Nós temos mais de 100 câmaras no município. Com as fixas, né. Com as fixas. Com as fixas. Então, nós temos uma abrangência ali que pode dar uma sustentação muito boa ali para a segurança. Agora eu convido a todos, então, para nós subir no outro andar aí no refeitório para o almoço, agradeço.